Certa mulher, tendo se mudado para uma casa nova, recebeu uma antiga amiga que não via há muito tempo. Depois de mostrar-lhe a casa, dizia estar feliz com a aquisição, mas afirmou ter um problema que a tirava do sério. Chamou então sua amiga até a janela e apontou para a casa de sua vizinha, a quem chamou de porcalhona. Você precisa ver, minha amiga, como os filhos dela são sujos. Veja você mesma como as paredes de sua casa são sujas. Dê uma olhada naquelas roupas que estão no varal, cheias de manchas. Admirada, a amiga foi bem perto da janela e exclamou. Minha querida, eu vejo que não são nem a casa, nem as roupas da vizinha que estão sujas. As manchas, na verdade, estão nos vidros de sua janela. Moral da história, a demasiada atenção que se emprega em observar os defeitos dos outros, faz com que não tenhamos tempo de conhecer nossos próprios defeitos. E como nos instrui o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, versículo 15, Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Deus te abençoe.